Muito bem, vamos ver o Daniel. É isso aí, é isso aí. Não, essa questão da ressonância, da ressonância facilita bastante nos encontros, porque para ilustrar a ressonância, tem um jeito de ilustrar bem interessante. Quem toca o violão, conhece o instrumento, um pouco dessa questão, quando você toca uma nota e a corda de baixo está na mesma vibração, a corda de baixo, que você não está segurando, ela vibra também. Mesmo sem ninguém tocar nela. Então, você toca a corda de cima, se a corda de baixo está no mesmo tom, ela vibra também, mesmo sem ninguém tocar. Essa é a ressonância. Quando há ressonância, é mais fácil. E é interessante que a nota de baixo que vibra, ela não precisa estar perfeitamente alinhada com a nota de cima. Ela pode estar com um semitom, um tom um pouquinho diferente, que ela vibra. Então, essa questão da ressonância, ela ajuda nos encontros extrafísicos. Tanto é verdade, que eu tive as minhas maiores comprovações, comprovações pessoais, de que a projeção astral é uma coisa real e não coisa só da nossa mente, foi em experiências extrafísicas com a minha esposa. Nós tivemos vários encontros astrais e ela lembra de vários encontros. Nós tivemos um semana passada, onde estávamos juntos, eu até tenho esse relato no canal, onde estávamos juntos tentando sair da porta. Mas como estávamos lastreados de energia ali, dentro daquela conexão com as auras, do acoplamento áurico e lidando com duplo etérico mais denso, por conta da labuta, do dia a dia, a gente não conseguiu sair do quarto, mas nós lembramos da experiência. Então, quando acordamos, lembramos e conversamos sobre experiências. E tivemos várias experiências desse tipo, várias experiências assim. Então, essa questão de se é mito ou verdade, que dois projetores podem se encontrar fora do corpo físico, eu coloco isso pelas minhas experiências pessoais como verdade. Mas tem outra situação também, que é até um pouco engraçada, que aconteceu comigo, e que foi o seguinte, eu morava em uma república, tinha várias pessoas ali e tal, e nem todo mundo se estava bem, mas tinha umas pessoas que a gente sentia uma certa conexão. Eu sentia uma conexão com uma certa pessoa, a gente conversava bastante na amizade ali, e certa vez eu saí do corpo e vi essa pessoa como um rapaz muito alto, um rapaz negro muito alto, e ela estava conversando com esse rapaz. Esse rapaz me pareceu ser uma entidade extrafísica, ser uma pessoa já desencarnada, e eles estavam ali em cenas quentes. Aí, no outro dia, eu acordei, lembrei de experiência, anotei tudo no meu diário, assim como o Alexei também tem um diário assim, que eu anoto tudo já faz cinco anos, eu estou nas seis, já são 650 experiências anotadas. E aí, no outro dia, a gente foi conversar, aí ela coçou a cabeça assim, Daniel, eu tive um sonho, ela sabia que eu gostava dessa coisa de sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho com o Michael Jordan. Para ela, ela tinha sonhado com o Michael Jordan, uma pessoa alta e tal, e ela me contou o sonho, exatamente o que eu tinha visto. Então, há esses encontros no plano espiritual, seja de encarnados ou seja de desencarnados. E isso é um padrão. Nós vemos isso na medida que as pessoas vão tendo experiências, experiências repetidas e ao longo do tempo com o estudo, surge sempre esse padrão. Olha, eu me contei com tal pessoa, a pessoa lembra. Eu me contei com uma pessoa também desencarnada, que eu conhecia, e a gente se encontrou e conversou. Então, há esses encontros. E é sempre muito gratificante quando temos uma experiência dessa e podemos comprovar com a outra pessoa. Eu lembro que no início dos estudos, eu tinha muitas dúvidas, sabe? Eu tinha muitas dúvidas. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou realmente saindo do corpo físico? Será que é um devaneio? O que será isso? Mas quando houveram esses encontros, aí eu pude ter pelo menos uma certeza pessoal, não uma certeza apenas minha, mas também aqui do pessoal de casa, que esses encontros são possíveis e são sempre interessantes, mesmo que ninguém fale nada, mesmo que seja só uma lembrança. são sempre interessantes. Vou passar a palavra ao Renato. Muito bem.